Vamos fazer essa abóbora refogada. Me acompanha aí. Já cortei, tá assim, ó, toda cortadinha. Agora vamos botar a nossa abóbora aqui e mexer. Agora vamos botar um pouquinho de água. E vamos esperar agora cozinhar, ficar pronto. Olha aí, nossa abóbora já tá pronta, olha. Já tá prontinha, agora é só se deliciar. Olha aí que delícia, ficou a nossa abóbora. Uma delícia.